Oi gente, tudo certo? Bom, hoje estamos aqui no terceiro episódio do nosso trabalho sobre a ditadura e o tema de hoje é sobre o governo de Costa e Silva, que foi o segundo presidente a governar durante a ditadura militar no Brasil. Arthur da Costa e Silva, que é esse cara aqui, foi o marechal do exército e presidente do Brasil. Ele foi eleito em 1966, de forma indireta é claro, mas tomou posse somente no ano seguinte. Seu mandato foi de 15 de março de 1967 até o dia 31 de agosto de 1969. Costa e Silva participou ativamente do golpe e inclusive ele foi um dos articuladores. No governo de Castelo Branco, o qual foi o primeiro presidente da ditadura, já sendo eleito por votação indireta, Costa e Silva ocupou o cargo de ministro da guerra. Um dia após o golpe militar de 1964, que deu início à ditadura no Brasil, Costa e Silva organizou o Comando Supremo da Revolução, que foi um triunvirato governamental, composto por três membros. O primeiro, que é brigadeiro, seu nome é Francisco de Assis Corrêa Mello, e ele era da aeronáutica. O segundo, que é o vice-almirante, Augusto Redmaker, que era da marinha, e o terceiro, que é ele próprio, como representante do exército e homem forte de tal comando. O governo de Costa e Silva foi marcado por acontecimentos de alto significado político. Com o presidente Costa e Silva, os militares da linha dura chegaram ao poder, redobrando ainda mais a repressão. Porém, a luta contra o regime militar intensificou e as tensões políticas aumentaram. E com isso, o governo deixa bem claro que a ditadura não será fácil, muito menos breve. E é óbvio que com o aumento da repressão, a resistência democrática contra os militares e a ditadura cresceu ainda mais. As resistências democráticas se manifestaram em diversas formas. Por meios de protestos na rua, oposição parlamentar, jornais, revistas, teatro, cinema e música. O movimento que teve maior repercussão e impacto foi o movimento estudantil. Os protestos organizados pelos estudantes contra Costa e Silva intensificaram mais ainda em 1968. Bom, no dia 28 de março de 1968, durante uma dessas manifestações que os estudantes faziam, que ocorreram no restaurante Calabouço, localizado no Rio de Janeiro, o estudante Edson Luiz de Lima Solto, de apenas 18 anos, foi assassinado por policiais militares. A morte de Edson gerou uma grande comoção, e esse ocorrido foi a gota d'água, resultando na passeata dos 100 mil. Aí vocês me perguntam, o que foi a passeata dos 100 mil? Bom, vamos lá. A famosa passeata dos 100 mil, o Brasil ocorreu dia 6 de junho de 1968, que foi uma manifestação a qual participaram cerca de 100 mil pessoas, protestando contra a ditadura. Além dos estudantes, a manifestação contou com a participação de intelectuais, políticos, trabalhadores e artistas como Chico Buarque, Gilberto Gil e Caetano Veloso, tornando-a uma das mais expressivas manifestações na história da República do Brasil. Com uma enorme faixa à frente, onde estava escrito, abaixo a ditadura, o povo no poder. A passeata durou três horas, encerrando-se em frente à Assembleia Legislativa. A resposta de Costa e Silva perante tudo isso veio em 13 de dezembro de 1968, seis meses após a passeata. A repressão foi coroada com a promulgação do ato institucional de número 5, que foi um dos principais atos durante a ditadura, sendo também o mais autoritário, dando então início aos anos de chumbo, que representa o momento de maior repressão durante a ditadura. Com o ato institucional de número 5, o presidente da República ganhou mais poder do que já tinha. Então, com o novo ato decretado, ele autorizava o governo a fechar o Congresso Nacional, fazer leis, proibir manifestações de natureza política, poder decretar intervenção nos estados e municípios, poder caçar políticos eleitos pelo povo, aposentar compulsoriamente funcionários públicos, reformar a Constituição e, principalmente, suspender o habeas corpus aos causados de crime contra a segurança nacional. Para quem não sabe, o habeas corpus trata-se de um dos remédios constitucionais, como são chamados os instrumentos que visam garantir algum direito fundamental do indivíduo. Então, ele visa proteger a liberdade de locomoção da pessoa, no caso de ilegalidade ou abuso do poder. Porém, o ato institucional de número 5 vetou esse direito. Bom, galera, com base nesse novo ato, o governo militar tomou uma série de medidas repressivas. Fechou o Congresso Nacional, caçou o mandato de centenas de políticos e prendeu milhares de pessoas, entre elas o ex-presidente Juscelino Kubitschek. O governo se transformava, então, numa ditadura declarada. Em relação à economia, durante o governo de Costa e Silva, ficou, então, convencionado como milagre econômico, que deu origem em 1968, quase no fim de seu mandato. Sendo assim, esse milagre teve mais desenvolvimento no governo de Médici. Alguns meses após, depois do AI-5, Costa e Silva sofreu um derrame e afastou-se da presidência. Mas, seu vice Pedro Aleixo foi impedido de governar. Uma junta militar ignorou a lei e assumiu o comando do país por quase dois meses. E, em outubro de 1969, o Congresso foi reaberto, apenas para aprovar a indicação de outro general à presidência da República, o Emílio Garrastas do Médici, o qual falaremos sobre no próximo episódio sobre a ditadura. Bom, gente, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido e até o próximo episódio. Tchau, tchau.